Meninas, o que o obstetra então tem a dizer sobre as mamas e a amamentação durante a gravidez? A amamentação também é natural, como é natural a gestação, como é natural o parto. Mas da mesma maneira que fazemos o pré-natal, temos uma equipe de assistência ao parto, também muitas vezes precisamos de um apoio na amamentação. Então, o papel do obstetra, primeiro, examine as mamas. É importante mostrar para a mulher que a gente está atento também com a sua mama. Eu brinco que é o que vai virar uma madeira, uma madeira que a gente quer é a mama. Então, como é que está o bico? Às vezes as mulheres ficam muito preocupadas se o mamilo é invertido, se não é. Vai dar muito trabalho, muito difícil mesmo, aquele mamilo invertido que não sai, ele é fixo. Agora, quando ele mesmo que seja invertido e com exercícios ele é móvel, o bebê vai conseguir puxar. E faz o bico, se é um mamilo plano ele vai se formar, se é um mamilo pouco saliente vai formar. E às vezes mamilos tão grandes e salientes que até podem atrapalhar se for um bebê pequenininho. Muito bem, esse cuidado com a mama no pré-natal começa em não passar muito sabonete. Eu devo preparar a mama para amamentação? Não precisa, a mulher tem uma competência nata, natural, para amamentar. Mas eu não preciso atrapalhar. Então, pegar o peito e querer lavar com sabonete não é legal, por dois motivos. Além do que, a mulher adora banho fervendo, né? Então, banho fervendo com sabonete vai ressecar a pele. Então, não só para estria na mama, mas ressecar a areola. Percebam que na areola vai começar a surgir umas bolinhas. Essas bolinhas são glândulas de oleosidade que aumentam, elas se hipertrofinham. Elas aumentam para ter mais oleosidade na areola e nutrir essa areola que vai ter mais trauma. Então, não devam passar sabonete. Passa sabonete aqui no meio que tem oleosidade, no pescocinho, na axila e a espuminha que vai cair e passa a mão. Mas não queira ressecar nem a pele e nem a areola. Também a barriguinha, aproveitando para dizer, não vá fazer carinho no banho fervendo com sabonete na barriga. Lava o binguinho, lava o que tem que lavar, faça esse carinho com um óleozinho. Então, na mama sim, pode passar um hidratante, na pele, movimento circular, para evitar a estria. O ganho de peso também é importante para evitar a estria. Mas nós estamos falando aqui de amamentação. Então, esse cuidado é com a pele. A areola não precisa. No finalzinho, naquela última semana, nos últimos 15 dias, ali perto, que está chegando a hora do parto, 37, 38 semanas em diante, a gente até gosta de mostrar, olha, você está com colostro. Mostra o colostro, ela perde um pouquinho esse medo, dessa sensibilidade. Pega esse colostro depois do banho, aperta um pouquinho, lambuza o bico e deixa secar. Nossa, vai ser um ótimo hidratante ali para o seu mamilo, tá bem? E você vai ter a confiança de que tem o colostro. Porque quando nasce, cadê o leite? O leite só vem depois de 48 horas. O mesmo é colostro. O bebê é pequenininho. Ele, se ele tivesse já leite assim que nasceu, ia engasgar. Ele tem sucção, que é extintiva. Mas a quantidade do leite vai descer depois de dois dias. E o que eu falo muito para as mulheres também, quando tem o bebê ali no quarto, na maternidade, algumas certezas ela precisa ter. Primeira certeza, ela vai ter leite. O leite vai vir, sempre. Outra certeza, todos os bebês vão perder peso. É natural o bebê perder até 10% do peso. Então não se aflingem com essa situação de que, ai, meu bebê perdeu peso. Às vezes vem o pessoal lá do hospital, né? Ah, nasceu com 3,200, hoje está com 3,100. Você fica aflita, porque está com um colosso o bebê ali, dorme, dorme, suga, mas... E aí, vai alimentar o bebê? Vai. Peito está cheio? Chacoalha, né? Eu sempre brinco, eu estou gordinho aqui, né? Pega o peito. Chacoalha, chacoalha, faz bastante massagem, tira um pouquinho. E aí põe o bebê. A amamentação vai ficar aquela coisa bem natural de botar o peito, de tacar o bebê no peito, depois de uns 15 dias. No começo tem esse trabalhinho de você fazer a massagem, mix, né? Porque aquela vitamina que você puxa no canudinho, ela é grossa. Você mexe a vitamina, ela vem mais fácil. Então faz o mix, faz a massagem, tira um pouquinho. Na hora que você tira um pouquinho, tem quatro coisas que você resolve. Primeiro, você já lambuzou o bico, o bebê está ali procurando com aquela boquinha, né? Fez o bocão, engata no bocão. Segundo, aquele leitinho já lubrifica ali o atrito. Esse leitinho, ele vai sentir o gostinho, né? Que está ali e vai ajudar a amolecer a aréola. Se o peito está muito cheio, a aréola mais molinha, o leite vem melhor. E também ajuda a liberar a ocitocina natural para a saída do leite. Meninas, confiança. Você vai produzir leite, você vai ter leite. E é tão bacana e tão prático, né? Bebê amamentar, lembra? Seis meses exclusivos e depois demamar o tempo que você e seu bebê quiserem e você achar conveniente, que é muito bom e saudável e gostoso. Bom parto e boa amamentação para vocês. E você pode precisar, não relute ali sofrendo, não. Procure apoio que vai te ajudar muito. Infelizmente, as nossas mães ali passaram por um período que a amamentação não era muito valorizada. Então elas perderam um pouquinho esse conhecimento, essa prática. E aí assessorias de amamentação vêm em boa hora. Legal? Boa parto e boa amamentação. Boa parto e boa amamentação vêm em 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 boa amamentação vêm